Boa noite, Neil e Leon. O vídeo da Taylor ficou muito bom, saiu até em página de fofoca. A gente viu isso. A gente, antes de entrar na live, eu vi que a Poptime botou que o Leon ouviu o álbum da nossa querida Taylor. Saiu isso aqui. E botaram até aspas dele. Leon. Não é vocativo, é Leon do canal Coisa de Nerd. Não, tô me chamando. Leon, do canal Coisa de Nerd. Ouviu o álbum folclore de Taylor Swift e afirma que gostou, mas não se identifica? Esse, a pontuação tá errada. Isso aqui era a interrogação. A maior parte das músicas fala sobre relacionamentos que fracassaram. O criador de conteúdo é casado com Nilce há 15 anos. Vamos lá. Nossa, caramba. Deu 1.000... Caramba, 2.000 RTs. Não, 13.000 likes. Isso acabou de acontecer no momento. Eu quero primeiro dizer uma coisa pra Taylor. Se depender de mim, ele vai continuar não se identificando. Porque o casamento dele não vai fracassar. Obrigado, meu bem, pela contribuição. É o seguinte, a gente tinha feito um vídeo falando sobre o fato da Taylor Swift ter ficado bilionária. E a gente falou que não conhecia muito das músicas, coisas do tipo, só algumas. Aí a galera, fãs da Taylor Swift, os Swifters, começaram a mandar mensagem pra gente. Muito amor, com muito carinho, nenhuma agressão, nenhuma pressão psicológica. Pra gente ouvir Taylor Swift. Mandaram a gente ouvir o Folclore. Folclore. Eu ouvi. Eu não só ouvi, como eu ouvi prestando atenção nas letras. Algumas letras pra entender, eu tive até que pesquisar aquela letra que tem referências aos trabalhadores de Covid, coisa do tipo e tal. Eu realmente prestei atenção e eu fiz um vídeo falando o que que eu achava. Minha conclusão foi que, eu falei exatamente isso. A maior parte das músicas é falando de relacionamentos fracassados. E eu não me identifiquei muito com as músicas. Aquela coisa que eu falei. A pior coisa que você pode fazer é tentar explicar pra alguém por que que você gosta de um determinado artista, de um determinado musicista. Porque tem muita coisa a ver com o momento da vida que você viveu. E não é aquela coisa que a pessoa não gosta porque ela não entende. É porque ela não viveu o que você viveu. Ela não tá na mesma fase da vida que você tá. Essas coisas são muito pessoais. É o que a gente chama de aderência. Tipo, não colou, entendeu? É tudo muito subjetivo. Viu uma galera falando, primeiro, tem duas reações. A galera falando, ai, o Leon falou que todas as músicas delas são sobre relacionamento fracassado. Eu não falei isso. Eu falei que é a maioria. Porque é uma coisa quantitativa. Se você olhar as músicas, a maior parte usa o tema de relacionamentos fracassados como temática geral da música. Até as músicas que a galera falou, que é a ideia do folclore, que tem a Betty lá, que é o garoto que namorava a Betty, mas depois traiu ela com a outra mulher. Aí tem a música que ele faz pra Betty. Aí a Taylor Swift canta a música como se fosse um adolescente, um garoto, falando pro interesse romântico dele, coisa do tipo. Até isso também, o tema dessas músicas que ela falou, ah, isso não é relacionamento. Não, o tema é relacionamento fracassado. E assim, maior parte é, se de dez músicas, seis forem, é maior parte. É o nome de música. É exatamente o que eu falo, a maior parte. Eu tô dizendo que o Leon falou que todas as músicas são... Não, é a maior parte. Se você contar quais músicas passam pelo tema de relacionamentos fracassados no folclore, é mais que a metade. Então, a maior parte. E depois tem a outra relação dos Swifters que ainda... Reação, outra reação. A outra reação é que eles ainda se pegam nessas coisas. Não, é porque você não conhece. Aí você tem que ouvir tal música. Aí você tem que ouvir tal álbum. Aí começa a... Aí você ouça esse outro álbum. E chega mesmo a conclusão. A galera, não, é porque você não ouviu não sei o quê. Mas assim, e sempre vai ter alguém. É porque você não ouviu? Porque pra cada um, o que pesa mais é aquela música. Entendeu? Tipo assim. E eu não entendo isso dessa galera que fala que quando eu citei as músicas pop dela que eu conheci, a gente ouviu o Folclore, que é o Shake It Off e é o Bad Blood também. Eu conheci. A galera falou, não, ela não é só uma cantora pop. Eu nem coloquei mentalidade dessa galera que o pop diminui alguém. Eu também não sei. Eu sou fã de pop. Eu sou muito fã de pop. Na verdade, eu ouço mais o pop do que qualquer outra coisa. Falar que ela é pop, tipo assim, a cantora pop... Não é pejorativo. Na cabeça... Não, ela não é só uma... Não, não... Você pode ser... Ser uma... Uma cantora pop. Meio que você seja só uma cantora pop. Não é... Pejorativo. Pejorativo não, gente. É muito engraçado, porque eu vi uma galera falando isso. Aí, nos comentários do vídeo, o rapaz falou assim... Não, porque pop é música que fala de amor dançante. Eu falei... Não, se você pegar aquela música da Lady Gaga, aquela Million Reasons lá... É. Não, 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 não. Aquilo não é dançante. Você não consegue dançar. E se você for na música, tá escrito pop da Lady Gaga? Ah, vamos lá. Essa música é meio country, tá? Não, não. Mas é pop country. É pop. É, é. Aí você tem, por exemplo, você tem todo um gênero de pop que é o pop alternativo. Você pega umas bandas tipo o Portugal The Man. Nossa, tudo depressivo pra caramba. É pop. Entendeu? É o pop alternativo. O pop tem várias variações, se você considera pop, né? E mesmo assim, você pode ter músicas pop que tem temas muito profundos, né? Pink. Pink faz uns pop que, pelo amor de Deus. É, não. Você tem várias. Várias temáticas. Michael Jackson mesmo. Tem Billie Jean, Thriller. Não são músicas sobre... Não, e você vai falar que o Michael Jackson é só um cantor pop? Tipo assim, não, ele é um cantor pop. Ele é o cantor pop. Você pega uma dona tipo Like a Virgin, né? Que é a música que... Mudou uma geração. É basicamente uma menina falando que fica... Pro pai falando que fica grávida e que vai manter o bebê. Né? Tipo assim. Então não é pejorativo. Eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco a nossa construção comunicacional. Senão a gente entra... Porque a galera falou assim, eu falei que ela é uma cantora pop. A galera achou que eu estivesse ofendendo. Não é, gente. Eu não sei o que vocês têm na cabeça aqui, pop. É ofensa, não é. É ofensa. E você que gosta de pop, você tá legitimada só a gostar de pop. Não tem problema nenhum. É. A gente tem que parar com isso, gente. Porque sabe o que acontece? Tem um discurso da galera na rede que fragiliza isso. Então assim, alguém que não gosta de pop vende que é pop é pejorativo. E vocês compram. Eu não gosto dessas músicas que tocam no rap. Não, pelo amor de Deus. Eu só ouço música alternativa. É, só música indie, música clássica. Se você compra esse discurso e fica na defensiva, você tá validando uma fala que nasceu do nada. Tipo assim, ah é, beleza. É isso. Você não pode validar conceitos subjetivos que nascem sabe Deus aonde, né? Aí a Ana Flávia fala um negócio interessante. Porque a maioria do público pop é feminino. Aí você já imagina por quê. Pode ser que tenha isso mesmo. Mas aí a gente tem que olhar pra quem emite essa opinião baseada em ser por motivos de gênero e falar Senta lá, Cláudia. Porque assim, a mulher faturou um bilhão de dólares. Isso é um fato concreto. Então assim, você tem uma predominância no gosto. Você tem um fandom gigantesco. Você não pode desprezar o gosto desse público. É não, quando eu falo que fãs da Taylor em geral, tá? Uma boa parte possumam ser mulheres jovens. Eu não tô fazendo a crítica. É porque se você pegar... Eu falei isso no último vídeo. Se você pegar um show dela, quem consome, se mulher e jovem são 20% da população, você vai lá e é pelo menos 50% do show dela. Ou mais. Então elas estão sobre-representadas dentro da audiência da Taylor Swift. Isso é um fato, gente. Não é uma diminuição. A galera coloca na cabeça que mulher e jovem gostar... O fato de alguma coisa ser gostada por mulher e jovens de alguma forma é pejorativo praquilo. Eu acho que tem que fazer essa construção de... De onde vem esse fato, essa opinião, entendeu? Em nenhum momento a gente falou que é pejorativo. Então, por favor. Eu nem tinha visto o povo falando que a gente tinha falado de pejorativo. Opa! Tô vendo o negócio cair a segunda vez que isso bateu aí. Então, cuidado. Eu tô com uma caneca de café, um copo de água, um celular caindo. A Isabela rindo da nossa cara. Não sei porquê, deixa eu ver. Ah, ela quer porque a gente analisa o Evermore. Não, deixa eu falar. Eu vou falar pra todos agora, todos os fãs de... Eu já fiz meu trabalho. Vocês falaram pra eu ouvir o Folclore. Eu ouvi o Folclore prestando atenção. Eu dei minha opinião. Esse tipo de música não fala comigo. Ela é uma artista muito boa. As músicas são muito bem produzidas. Eu entendo que ela fala pro coração das pessoas. Eu entendo que ela busca temas extremamente profundos. Muito focados na questão de relacionamento. Mas ela não trata de um jeito leve, né? Eu até falei que eu achei muito interessante o Illicit Affairs, porque ela fala da perspectiva de uma pessoa que tá tendo um relacionamento em segredo com alguém que não poderia acontecer. Provavelmente é uma mulher que, aparentemente, na música é a outra, né? É interessante. É um tema que você não vê muito nas músicas, em música em geral. Então, ela não trata... Quando ela fala de relacionamento, não quer dizer que ela fala de uma forma rasteira, né? É, fala de temas complexos, de forma profunda e tal. Só que não é uma coisa com a qual eu me identifico, tá bom? Eu quero deixar bem claro pra todo mundo. Eu não vou ouvir outras músicas dela. Agora a galera tá ali, é, ouvir, ouvir, ouvir... Gente, vocês estão parecendo... Não, eu não vou ouvir outros discos. Se você for ouvir aí, ó... Ouve Utah Phillips, tá? Songbook. Utah igual o estado. É um cantor folk que eu gosto. Mas é folk, tipo assim, raizão. Ele já morreu. Raizaço mesmo. Não é esses folk modernos, não. É raizaço. Aí ele gravou um álbum em que, em uma faixa, com as principais músicas dele, em uma faixa, ele explica a música, porque todas contam uma história. E antes eu não tinha esse contexto. E depois ele canta a música da história que ele acabou de explicar. Esse é o tipo de coisa, por exemplo, que quando eu ouvi, falou muito comigo. Você vai ouvir, você não vai gostar, muito provavelmente. Mas eu não vou ficar insistindo, não. Ouve esse outro disco aqui do Utah Phillips, ou se não, eu viro assim... Quando eu ouvi Thick as a Brick, do Jethro Tau, eu falei, caramba, isso é a coisa mais sensacional que eu já ouvi na minha vida. Como é que eu vivi até esse momento sem nunca ter conhecido isso? E eu fui conhecer o Jethro Tau, tipo, na faculdade. Já era mais velho. Você virou evangelista do Jethro Tau? Virou, porque a gente fez até vídeo no Cadê a Chave. Você é o principal proselitista do Jethro Tau. Não, não, eu não tô indo na live dos outros e falando que você tem que ouvir. É porque o Cadê a Chave, a gente fala as coisas que a gente gosta. Você ouve, você quer. Às vezes assiste, você quer. Eu não tô lá, você não sabe disso, você não entende disso. E eu tenho que ter conteúdos. Os conteúdos que a gente tem no Cadê a Chave, que é vlog, são as coisas da vida da gente. Mas, tipo assim, você vai ouvir e não vai gostar. E eu não vou ficar insistindo pra você, não. Não, ouve agora, é a Passion Play. Não, de repente você não gosta dessas músicas longas do disco conceitual e tal. Eu ouve, sei lá, Aqualung, que não é conceitual. Apesar do que muita gente acha, tá? Ah, não, e se você não gostou disso, então ouve esse outro. Ah, você gosta de coisa meio country, coisa do tipo? Dá uma olhada aqui em Heavy Horses, em Songs From The Woods. Songs From The Woods, é singular. Eu não vou ficar falando isso. Ontem mesmo eu tava pensando, tipo assim, eu consigo nomear bandas que não são de gente velha? Uhum. Eu consigo algumas. Eu tinha que pensar, se eu tivesse que recomendar pra alguém, bandas que eu digo que não são velhas, bandas com músicos com menos de 50 anos. Mas é muito engraçado, porque eu gosto de músicas, eu gosto de bandas que o Leon não gosta. E qual que é o nome daquela banda que eu gosto, que canta a música do... do Arkane, do... Imagine Dragons. Eu amo, ele não gosta. Eu amo essa banda, ele não gosta. Não, eu tô esperando a segunda música, tô brincando. É a brincadeira que eu faço com ela. Que ela tá ouvindo a música, eu falo, é aquela. Não, você é outra. Ah, tá. É porque é muito bom, cara. É muito bom. Não, então assim, se eu tivesse que recomendar, eu pensei nisso, porque é muito difícil. Eu gosto muito de coisa de velho, gente. Porque eu sou de uma geração que a gente valorizava as músicas da geração anterior. Hoje em dia, tem muita gente que não conhece os Beatles dessa geração Z e Alpha e tal. A gente até fez vídeo sobre isso. É, tipo assim, igual quando a Billie Eilish, ela não sabia... Mas ela tinha 17 anos, vou julgar ela. Não tô criticando ela, tá? Eu tô dizendo que é normal pra essa geração. Nem pra cobrar ela disso. Ela foi na televisão e ela não sabia quem era o Deep Purple. Isso era uma banda que, gente, da minha geração era apresentada, tipo assim, na pré-adolescência. Você ouvia muita coisa da década de 70 e 80, do início. Hoje não tem muito isso. Principalmente porque essa coisa de TikTok é uma geração que ouve muito mais coisa atual. A gente ouvia muita coisa velha quando eu era adolescente. É porque também não tinha tanta opção. A gente não tinha internet pra ficar atualizado o tempo todo. Era o que passava na MTV, basicamente. Não, o que tocava na televisão. Mas enfim, eu tava pensando nisso. Eu tive que... Se eu tiver que recomendar bandas que não são velhas, eu consegui montar uma lista. Pop. É pop alternativo. Portugal The Man. Tá. Os caras têm menos de 50. Eu tive que realmente me esforçar, tá? Rock. Greater Van Fleet. Eles têm menos de 50. E Folk. Essa eu tive que caçar também. Avett Brothers. Tem menos de 50 também. Não tem? Tem. Tem. Eles devem estar com os 40 e pouco. Gente jovem. Uns 40 e pouco. Não, não. Eu não... Aí eu fui pensar assim. Banda com gente com menos... Se eu tivesse que montar uma lista com banda de gente menos de 30. Eu não tenho, tá? Eu não tenho. E o Manuskin que canta... Eu gosto de uma música deles. Eu só conheço essas. Mas uma banda... Essas que... Uma dessas que eu gosto muito também. Galera que gosta de Folk. Não vou mandar se ouvir, tá? Mas... The Gleam. Que nem é um álbum. É um EP. Do Avett Brothers. Eles têm três álbuns chamados The Gleam. O primeiro, o segundo e o terceiro. Se eu não me engano, eles lançaram o primeiro, o segundo meio que... Juntos ou praticamente juntos. E o terceiro saiu mais recentemente. Eu lembro que foi uma das trilhas sonoras de quando eu tava na Alemanha. É aquele negócio. Você viveu um momento que aquilo foi muito importante pra você. Eu comprei o CD que na época não tinha... O negócio de download de música ainda era complicado. Eu comprei o CD do The Gleam. O First e Second. E eu ouvi o terceiro agora, depois que eu vim aqui pro Canadá. Foi uma trilha sonora da época que eu tava na Alemanha. E eu acho sensacional. Se fossem de novos artistas... Menos de 50. Menos de 50. Novos artistas folk. Pra mim, eles são os melhores. Não vou te forçar a ouvir. Se você quiser ouvir lá, vai ouvir Murder in the City. The Fire, né? The Fire, que foi do terceiro... Depois que eu ouvi, eu tive que sentar e pensar na vida. Eu gosto desse tipo de música, tá? Só que não é aquele negócio. Você vai ouvir e você não vai gostar. Essa que é a realidade. Não é porque você não entende, né? É porque não é o momento da sua vida. É, daqui a tempo às vezes... Eu entrei realmente numa crise que eu olhei minha playlist do YouTube Music. E eu falei assim, quem aqui tem menos de 50 anos? Aí eu tive que caçar a galera. Tipo assim, não é possível. Tem que renovar. Da minha playlist... Eu fui ouvir agora o Greater Van Fleet. Que é uma banda, tipo assim, muito inspirada no Led Zeppelin, tá, gente? Eu já ouvi alguma coisa do Portugal também. Mas, tipo assim, só as músicas que tocam na rádio, sabe? As principais. E o Avid Brothers eu já tinha muito tempo, assim. Mas o resto, tudo que eu tenho... Ou os caras estão pra morrer ou tomou outro. É tipo assim... Ou tem mais de 70 e já morreram. Então, vamos lá.